Programa Laços da Terra Oferecimento Cicobi Crediconai Olá, muito bom dia! Começa agora o programa Laços da Terra E hoje vocês vão rolar na cadeira de tanto rir Eu estive na morada do Capial para fazer uma gravação com Léo Canhoto e Robertinho Qual foi a minha surpresa? Me aparece o Solimões, fã incondicional da dupla E olha gente, foi uma rasgação de elogios que aconteceu logo na chegada Merece você ver como o Solimões é engraçado Um, dois e três Eu acho que eu não dou É os homens que inovaram Antes que ele continue, eu vou dar um beijo na boca Segura, Robertinho Segura, Robertinho Segura, Robertinho Essa é a beijo mesmo Vê se eu tô sem graça Depois de tudo isso, rolou um bate-papo Aí foi muito engraçado mesmo E pega bem? Esse Guilho pode estar fraco Tá pegando tudo Não, hoje já não tá bom Olá, muito bom dia! Tá começando agora o programa Laços da Terra Aí olha, eu vou começando já com essa palhaçada Porque esse moço aqui é considerado um dos mais engraçados do meio sertaneiro Nós estamos na morada do Capial E eu estou recebendo aqui Léo Canhoto Robertinho E o Solimões Mas também tem que ver de presente Bom dia Osmino, tudo certinho? Bom dia! Tudo certinho, Robertinho Como é que tá com o pato? Tudo beleza? Vocês esperavam o Solimões de presente pra nós aqui hoje? É, isso aqui é um presente muito caro Nós pagamos a metade E hoje vamos pagar a metade daqui a um ano Sobre uns 600 milhões de dólares Milhões de dólares Coisa boa isso E daqui a um ano a gente paga a outra parte, né? É pior que a minha família tem uns que não entendem muito Não tem muita noção de tanto de dinheiro Eles vão pensar que isso é verdade Hoje nós estamos recebendo aqui Esses meninos que vieram cantar pra gente Contar um pouquinho da história O DVD Robertinho, fala um pouquinho desse DVD aqui Esse DVD é os 40 anos de Léo Canhoto Robertinho Carreira de Léo Canhoto Robertinho Esse DVD saiu dois anos Dois anos Então a dupla hoje tá com 42 anos 42 anos de história? É, é chão, hein? Pois é, foi feito na Red Eventos, né? Foi feito ao vivo Fez lá e tampou a caixa Fechou a tampa e pronto E pronto Mas é um registro pra história O que que tem de músicas aqui nesse vídeo? Aí tem... Tem 16 sucessos do Léo Canhoto Robertinho Pra pedir pra eles mesmo, né? Pra eles mesmo? É de ocesso, mas aproveita e mata a sua vontade Não, é porque na realidade pra mim fica difícil Porque eu curto todas, sabe? Eu desde aprendendo do apartamento 37 Faz 42 anos que eles são meus ídolos Nossa, que coisa legal Eu já sei da história Nós vamos começar cantando A gaivota Eu canto com o Robertinho Depois o Robertinho canta a outra metade Com essa fera Com esse monstro sagrado São monstros sagrados Rio Negro e Solimões É uma pena que o Rio Negro não tá aqui Eu sou fã Nós somos fãs Dessa dupla Essa dupla canta bonito demais Alô, Rio Negro Um abraço Então vamos de moda Rio Negro, um abraço pra você Um beijão no seu coração Você não perdeu não Você deve tá fazendo coisa boa Vamos lá, vamos lá, Lúcia Gaivota Não, mas vai doer pra lá, trem Eu não acredito, trem, desse Levantei-me um dia bem cedo Pra vê-la na praia, minha namorada Eu cheguei quando o sol já nascia Sobe seu rostinho na areia molhada Avistei uma carta escrita, jogada Na areia que ela me deixou Quando fui apanhá-la pra ler A onda do mar, a carta levou Eu pulei sobre as ondas furioso Pra pegar a carta que a água arrastou De repente veio uma gaivota Boando baixinho a carta agarrou Eu pulei na praia para ver o sinal Dos seus pés que a areia ficou Eu chorei quando vi que a onda Ao bater na praia seu rosto apagou Todos os dias eu volto na praia Pra ver se meu bem espera por mim Porém só vejo a malvada gaivota Boando baixinho cantando assim Eu pulei sobre as ondas furioso Pra pegar a carta que a água arrastou De repente veio uma gaivota De repente veio uma gaivota Boando baixinho a carta agarrou Eu pulei na praia para ver o sinal Dos seus pés que a areia ficou Eu chorei quando vi que a onda Ao bater na praia seu rosto apagou Todos os dias eu volto na praia Pra ver se meu bem espera por mim Porém só vejo a malvada gaivota No ano baixinho cantando assim Faixão Pra você que ligou a sua televisão agora Hoje nós estamos na morada do Capial Tem um showzão com Léo Canhoto e Robertinho E nós tivemos a sorte divina De aparecer por aqui pra participar conosco O Solimões da dupla Rio Libre e Solimões Que é um apaixonado Eu vou fazer um intervalinho Um coisinho de porco Daqui a pouco eu volto Vamos conhecer um pouco mais Da história de Léo Canhoto e Robertinho E é claro que o Solimões Vai nos ilustrar Afinal de contas Esse moço aqui Chegou e ia quer no circo Pra assistir Léo Canhoto e Robertinho Não é verdade? Eu como sempre fui uma pessoa Que sempre fui mais notado Do que todo mundo Por causa da estrutura física Da beleza E aí Um dia Segura aí Eu vou fazer um intervalinho Já já eu volto Daqui a pouco A gente continua Desde 2012 Os caminhões fabricados no Brasil Vêm com um sistema de catalisador Que utiliza uma solução Chamada Arla 32 O sistema atua diretamente no escapamento Mas tome cuidado Um produto falsificado Ou de baixa qualidade Pode danificar o catalisador do seu caminhão O produto original Vem em galão translúcido Com marca do fabricante E selo do Inmetro E atrás Vem o bico dosador A ser química Fabrica o Arla 32 E atende empresas Postos de gasolina E frotistas Pense bem na hora de comprar o Arla 32 Pense ser química Se você precisa de transporte de mercadorias Pense em uma empresa com 65 anos de tradição Lealdade Transportes Contando com uma frota moderna A lealdade atende todo o estado de São Paulo Com rapidez, qualidade e segurança Todos os veículos são segurados E equipados com rastreadores via satélite O tempo que a mercadoria leva para chegar ao seu destino É muito importante para nós Se em 24 horas A mercadoria é coletada e entregue na sua porta Entre no site e conheça melhor nossa empresa Ou ligue 3434-1818 Fê Peças 3-6-3-6-3-4-0-0 Peças para motores em geral 3-6-3-6-3-4-0-0 Garantir qualidade total Fê Peças sempre tem a solução E entrega rapidinho em Ribeirão e região Fê Peças resolve qualquer parada Minha leve ou pesada E o precinho é muito bom 3-6-3-6-3-4-0-0 Na rua Paraíba 119 Fê Peças Para motores em geral Fê Peças Tapeçaria Dois Irmãos A maior variedade de produtos do sintético ao couro Você amigo tapeceiro, decorador e a dona de casa Encontra tudo aqui Tapeçaria Dois Irmãos O shopping center do tapeceiro Uma na Avenida Saudade E outra na Francisco Junqueira Maxi Motores de Popa Rio acima ou mar adentro Os motores de Popa Maxi garantem o melhor destino Estamos de volta Para você que ligou a sua televisão agora Hoje a gente está recebendo aqui um especial Com Léo Canhoto e Robertinho Esses dois ícones da cultura caipira E uma participação especial do Solimões Que já vem contando histórias Porque afinal de contas ele não só faz as gracinhas Ele também conta histórias E aí, o que você vai falar para mim Na sua época você ia no circo ver Léo Canhoto Uma coisa eu sei Ele vazava o arco do pano porque não tinha dinheiro Ah, ele não pagava Isso aconteceu muito Mas eu Igual meu pai falava Eu estou assistindo um jogo pelo rádio Eu assisti uns dois ou três shows Do Léo Cantor e Robertinho no circo Que eles faziam duas, três sessões Porque é o rei do circo E eu assisti lá de fora porque não tinha dinheiro Mas estava bom demais Já estava sobrando Só de ir lá ficar perto do circo Estava muito bom Ô Léo, eu queria aproveitar Muita gente, essa geração que está aí Quase não conhece Da história da música sertaneja Do que vocês passaram Para deixar um legado Para quem está aí hoje Aquela época que vocês cantavam no circo, Robertinho Era um microfone só? Era no peito? Como é que era cantar em circo? Era um microfone só, né? E era corneta Aquelas cornetas Aquela corneta que berrava mais Tipo, vocês gritavam, não cantavam? Era gostoso E às vezes não tinha nem corneta Quando eu fui não tinha No peito E aquele contato com o público no circo É diferente, por exemplo, de subir no palco Com esse equipamento, essa coisa de hoje Como é que era aquela época para vocês? O nosso contato com o público Continua a mesma coisa, né? Porque a gente Termina o show Atende todo mundo Tira foto com todo mundo E quando chega também Atende Então o contato continua Só não tira Praticamente a mesma interação Daquela reinteração Só não tira pelado, né? Não tira? É verdade Mas se pagar bem, não tira lá? Pagando bem Que mal tem, né, Léo? Bom Aquela moda que vocês estouraram Do Bang Bang Como é que foi a história daquilo? Eu nem vou pedir para eles cantarem aqui Porque é difícil fazer ao vivo, gente Dá a mesão aí Em uma cidade Lá longe, bem distante Aonde a bala fazia a lei Foi um bandido bastante afamado Eu tinha matado Quarenta e três O nome era joque Desperto e violento Desperto e violento Era conhecido como matador Brigava e batia no meio da rumba O povo já corria Ele era um terror Jago matador Essa música é sucesso até hoje, né? Até hoje Vocês interpretam isso também? Parece que eu vi o Léo Canto contando isso aí, Robert É, a gente está com um problema hoje de carregar a arma Então a gente... Essa história de arma ser proibida A arma está correndo atrás para resolver isso aí, né? A arma tem que ser verdadeira, né? A arma tem que ser para dar para fazer o barulho que você fala Porque na época a gente trabalhava com festim, né? E até hoje, de vez em quando a gente leva as armas e dá uns tiros de festim Coisa boa Mas tem que ser legalizada, né? E tudo Um outro sucesso da época que vocês cantavam de começo de carreira E que está vivo até hoje, Robert Pega um misão Briguei com ela só pra ver ela chorando Porque eu sabia que ela gostava de mim Queria apenas ver seu pranto derramando Jamais pensei que aquela briga fosse o fim Ela foi embora sem dizer pra onde ia E eu fiquei triste sozinho a chorar O sol desceu e a lua veio novamente Eu esperava, mas meu bem não quis voltar Segui seu rastro na areia da estrada Na esperança de encontrar o meu benzinho Mas de repente veio a chuva e apagou Lá da estrada o sinal dos seus pezinhos Fiquei tão triste sem saber o que fazia Usou um anúncio no jornal dizendo assim Se alguém achar meu amorzinho Se alguém achar meu amorzinho tem a pena Faça o favor de devolver ela pra mim Meu endereço vou deixar esclarecido Porque talvez alguém a possa encontrar Moro na rua da amargura 25, apartamento 37, quinto andar Olha gente, isso aqui é ser fã Ele tá aqui no meio da entrevista com o celular filmando Ô Rio Negro, um abraço, cara Você canta demais, essa dupla é boa demais Um abração, Deus proteja você O cowboy vai te pegar O cowboy vai te pegar Faz a cara de mal, seu limão Vigimaria O cowboy vai te pegar Isso é coisa brava Isso não é só coisa brava Ô Léo, vocês se conheceram como? Léo Cato e o Humberto começou com o Júlio? O Júlio Boteca, certeza No tempo eu bebia e ele servia o meu copo Ele não bebia, né? E até hoje ele não bebia Eu conheci o Léo já Lá em Goiânia Eu era empresário da dupla Vieira e Vieirinha Foi a última dupla que eu empresaria Aí formei dupla com ele Aí fomos tomar conta da nossa dupla E Deus é tão bom que estamos aqui até hoje Laços da Terra Oferecimento Martinelli Pesca e Náutica Cicobi Crediconay Bateria Inteligente Moura Dinagro Agropecuária Está de volta na Martinelli A promoção show de bola Na Copa, que tal você fazer uma boa jogada? Venha ver a oferta O barco Tornado 600 Borda alta Com viveiro Porta-tanque E todo o acabamento de primeira linha R$ 3.790 E você ainda conta com planos especiais de parcelamento No cartão de crédito Dê uma passada aqui na loja E venha ver de perto esse barcão lindo Que pode ser seu Martinelli Pesca e Náutica A sua melhor companhia Sua empresa precisa de profissionais qualificados? Então procure Atitude Serviços A Atitude presta serviços de qualidade para você que precisa de portaria, limpeza, controlador de acesso, fiscal de patrimônio e serviços gerais Os profissionais são altamente treinados e supervisionados para superar as expectativas dos clientes Atitude A qualidade que faltava na prestação de serviços Alarme com acionamento à distância Faróis com acendimento automático Para-brisa com sensor de chuva Volante com regulagem de altura Tecnologia Start-Stop DVD no banco traseiro Chave inteligente Câmera de ré Sistema Surround Retrovisor retrátil Ar-condicionado Central multimídia Vidros elétricos GPS Teto solar automático Agora, para fazer tudo isso funcionar, amigo Só uma bateria Moura Energia brasileira presente nas maiores montadoras do mundo Vá por quem entende de bateria Moura é Moura Maxi Motores de Popa Rio acima ou mar adentro Os motores de popa Maxi garantem o melhor destino Todo bom gosto que agrada o paladar Aqui tem mais sabor no almoço ou no jantar Vem pra Conchilha dos Pampas É um lugar pra sua família e pra descontrair Vem pra Conchilha dos Pampas O que você procura só vai ter aqui Delícias de dar água na boca com um atendimento incomparável Só na churrascaria Cochilha dos Pampas Alô galera, aqui é o Rio Negro E aqui é o Solimone E nós também estamos aqui no programão Laços da Terra O cowboy vai te pegar Segura a gripa Vamos lá Vai mais uma coisa que vai beber, garçom Oi, filha amargurada Quanta dor que sinto neste momento É meu coração Oi, que saudade dela Não aguento mais Vou lá na vendinha Tomar um brinão Oi, filha amargurada Quanta dor que sinto Neste momento É meu coração Oi, que saudade dela Não aguento mais Vou lá na vendinha Tomar um brinão Ela foi embora Partiu pra longe Eu fiquei sozinho Ela foi chorando Sentindo pena Em me deixar Qualquer dia Desse pico de flor Desse pico de flor Sai zoando Onde ela mora Juro por Deus Que eu vou embora Oi, filha amargurada Quanta dor que sinto Neste momento É meu coração Oi, que saudade dela Não aguento mais É meu coração Aqui na cidade de Franca Que é a casa do sertanejo Toda segunda-feira Aqui tem a segunda feliz Pra você que gosta De ver os grandes ídolos Da música sertaneja Pessoas como Léo Canhoto e Robertinho Essa turma mais Dantiga Que tem tradição Pra mostrar É só dar uma passada Por aqui Toda segunda Tem a segunda feliz E você que quiser Contratar Léo Canhoto e Robertinho Eu tô colocando o contato É só falar com o Clodoaldo Grande amigo nosso Cuida desse pessoal E olha Você vai ter Uma atração garantida Aí na sua casa Na sua festa Na sua festa de peão Leve Léo Canhoto e Robertinho Pra cantar por aí É só falar com o Clodoaldo O último casal De dinossauro Quem tomou conta Foi ele Olha, mas essa história Não domina você Léo Canhoto Essa história Não combina com você Eu fiquei sabendo Que você tem umas namoradas Rapaz Uma? Umas 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 Se for mexer Com uma namorada só Eu desisto Olha, que beleza Hein, gente Uns 10, uns 15 E é o pior que Ele fala que ele é idoso Mas tá cheio de gatinha No pé dele Ah, não Mas ele é muito saudável Ainda Não tem gente Que viveu isso tanto Deixa eu pegar Minha casa Que tá caindo O Léo O Léo de 1914 Tá dançando Atira Ô, meu garotinho Vamos 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 visitar Vamos fazer mais uma Saideira Pra nós Saideira Saideira Outra Acorre, pai O que você quiser Último julgamento Um pedacinho Julgamento Senta aqui neste banco Pertinho de mim Vamos conversar Vamos conversar Será que você tem coragem De olhar nos meus olhos E me encarar E me encarar Agora chegou a sua hora Chegou a sua vez Você vai pagar Eu sou a própria verdade Chegou o momento Eu vou te julgar Pedir pra você Pedir pra você A vida de muitos coitados Você destruiu Você azou Laços da Terra Oferecimento Vinagre a espora do rodeio Churrascaria Cochilha dos Pampas O Cicobi Crédito Conai É uma instituição financeira diferente Aqui não há clientes Mas cooperados A Crédito Conai É a nossa casa Nossa segunda casa Você vai lá A qualquer hora E é muito bem atendido Venha pra Cicobi Crédito Conai E descubra porque Ela é uma das cooperativas De crédito Que mais cresce no Brasil O sistema de cooperativa É o futuro A Crédito Conai É o futuro Cicobi Crédito Conai 30 anos Muito mais do que você pensa Tá orgulho de ser cooperado Dinagro Sinônimo de excelência Em iscas formicida Maxi Motores de Popa Rio acima ou mar adentro Os motores de Popa Maxi Garantem o melhor destino Vinagre A Vinagre fabrica o que há de melhor em esporas Freios, bridão, estrivos Argolas, barbelas, rinetes E acessórios para rodeio O melhor desempenho em provas, equestres e rodeio Você só tem com os equipamentos originais Vinagre Vinagre A espora do rodeio Fone 173322 5621 Barretos Tapeçaria Dois Irmãos A maior variedade de produtos do sintético ao couro Você amigo tapeceiro, decorador e a dona de casa encontra tudo aqui Tapeçaria Dois Irmãos O shopping center do tapeceiro Uma na Avenida Saudade e outra na Francisco Junqueira Final de programa eu quero abraçar o pessoal da Morada do Capial O Rio Negro O Solimões Que é uma figuraça E agradecer a audiência de todo o pessoal de Franca Começou ontem a festa de Tuverá Vem gente Showzaço de Bruni Marrone Vamos mostrar pra vocês isso aí a semana que vem E tem muita coisa boa pra acontecer ainda A partir dessa quarta-feira pega fogo de novo A festa do peão de Ituverava Ituverava rodei o show Compareça O apoio é da Fafran Universidade Você que procura uma boa universidade Lembre-se da Fafran E também da Coran Defensivos Agrícolas e Sementes Você aí meu amigo agricultor Que está precisando desse tipo de produto Consulte a Coran Eu vou ficando por aqui Obrigado a todos pelo carinho Um grande abraço à região de Ribeirão Preto Deus abençoe E que essa Copa do Mundo Que já começamos ganhando o primeiro jogo Sirva de lição para os brasileiros Porque na época dos Césares Em Roma O governo dava pão E luta E o povo se esquecia dos problemas Que estão embutidos atrás da cortina Nós temos 32 bilhões de dívida Só pra construir esses estádios que estão aí Vai acabar a Copa Vai passar em um mês Mas a conta vai ficar pra você brasileiro pagar Então pense bem né gente Porque isso aqui não é terra de ninguém não Isso é terra nossa Esse dinheiro a gente paga todo dia Em forma de imposto Vamos reverter em benefícios para os brasileiros E não ficar gastando dinheiro à toa Com obras faraônicas O Brasil precisa de saúde Educação E não dos melhores campos de futebol do mundo Vamos pensar nisso Deus abençoe a todos E até a semana que vem Tchau Um Dois E três Segura, Robertinho Segura Segura Eu achei que eu tava com a mente aberta Ai que saudade dela Não lamento mais Volar em Franca Tomar o pingão Legenda Adriana Zanotto